Pachado no Bonito Leão Olá galera Aí do Youtube Estamos indo aqui Ao Seasa Vamos lá Mais uns colegas aqui, que é o motorista O chofer, o Lucas Aqui é o companheiro aqui Do lado direito, o Cici Aqui na retaguarda Aqui é a minha filha Vamos ali no Seasa Atrás de umas verdurinhas Levar o pão de cada Uma baladinha pra casa Vamos aqui na BR-153 Vamos no Seasa Vamos lá, Vila Graça de Deus Um avião Aqui ó Um avião Vamos passando ali, não dá de captar aqui a câmera Não dá de conferir os nomes Vou dar as imagens aqui pra vocês aí BR-153 Matalha 190 Os caras não conhecem já Já é lindo Olha os prédios aqui mais bonitos aí pessoal E aí irmão, suas expectativas lá do Seasa hoje? Pra que se a gente tiver grande, viu? Nós chegamos lá, tem muita verdura Pra nós trazer, né? É isso aí Estamos em busca lá de Ver se tem verdura lá Eu creio que vai dar tudo certo Vai ser top Meu Deus Vamos aí Estamos aqui pessoal A 80 por hora Permitido pela BR, né? Vamos que vamos A Graça de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos levará em paz Voltamos em paz Olha o movimento aí do trânsito de carro Que tá voltando aí pessoal O movimento tá tenso Que tá voltando aí do trânsito de carro O motorista brasileiro anda mais procurando a radar Do que a gente não precisa na estrada A radar tem demais Que tá voltando aí do trânsito de carro 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 Eu ia magrinho aí Vai em cima da motelé Parece que vai um vento Se ela não segurar no rapaz Ela volta pra trás E aí E aí E aí E aí Pega, pega. Pega, pega. Pega os caminhões. Pega isso. Me fala aí de quem entra. Me fala de quem entra. Eu vou pra Brasília. Tá longe ainda. Depois do aeroporto. Se não, eu vou pra Brasília. Pra Brasília. Pra Brasília. Chegou chão da Brasília não. É bonito. É bonito. É só dar aquela ali. Encanta qualquer pessoa. É, é, é. Será que me deu vontade até de mudar pra lá? Mas lá, ainda ainda. É óbvodos? É óbvodos. É óbvodos. É óbvodos. Vamos lá. Vamos lá. Olha o aviãozinho subindo aí, pessoal. Vai captar aí a imagem dele aí. Olha o tamazinho do bichinho. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui no Seasa, viu? Você que gostou desse vídeo aí, deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.